Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Chicão, Sítio do Zero Mostrando aqui a conclusão do nosso telhado, que eu mostrei para vocês no início Certo? Eu vou mostrar para vocês que a obra foi concluída com sucesso Aí pessoal, o telhadão nosso, quatro águas, quatro quedas Tudo 100% acabado, tá? Depois eu vou deixar umas imagens para vocês acompanharem Aí galera, a matinha, a visão com a matinha, deixa eu tirar o zoom aqui As lagoas, o quiosque nosso, tá? Olha aqui a visão aqui de cima para vocês verem que ficou bem legal galera O alemão ali, o dono da obra aí, que concluiu Isso aí Então é isso aí galera, obrigado pela visita Por mais uma vez acompanhar nosso trabalho Esse trabalho eu não pude documentar muito pessoal Porque estou com as correrias meio grande aí, tá? Familiar Então acabei ficando muito ausente do nosso canal, Sítio do Zero Mas está aí, como eu prometi, tá? Estou entregando o material para vocês Verem o final, né? Do telhado nosso concluído com sucesso Fico com Deus, que é a base de tudo Se inscreva no canal E volte sempre